Olha só essa informação que chegou no aplicativo do colega, por isso que eu falo, esteja atento, estude cada caso, olha a informação, bom dia amigo, também sou motorista, olha lá, só para deixar familiarizado, por gentileza você pode pegar uma sacola para mim, pegar com a Yuri, ela vai por dentro do carro, isso aqui foi um pedido que chegou para o Uber juntos, ou seja, vai ter várias pessoas ali no carro, no seu carro, e alguém vai trazer uma sacola para viajar junto, olha a exposição que você vai se expor, e as pessoas que estão ali também no Uber juntos, Então para você passageiro também que gosta de pegar o Uber juntos, fica ligeiro, olha só, você imagina uma abordagem policial numa situação dessa, várias pessoas dentro do carro, uma sacola ali, a polícia aborda, e o que tem dentro da sacola? Possivelmente droga, não sei, algo ilícito, algum produto ilícito, então meu amigo, trabalhar por aplicativo não é fácil, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ser muito esperto, você tem que estar ligeiro em tudo, em tudo, O colega me mandou aqui, dizendo que ele reportou lá para a Uber, isso aqui é mensagem através da Uber, e a Uber, sabe o que a Uber falou? Olha aqui, ó, Gostaríamos de tranquilizar você, pois todas as medidas cabíveis internas foram tomadas em relação ao corrido, incluindo a que diminui as chances de você e esse usuário se encontrarem novamente pelo nosso aplicativo, Lógico que essa é uma mensagem pronta, eu não sei se a Uber vai tomar outras providências, porque me parece que pode não ser nada ilícito, mas pode ser, e eu prefiro acreditar na segunda parte, Então, ele não vai mais encontrar essa pessoa que tentou fazer isso, e você? Você está sujeito a se encontrar com esse camarada assim, então, trabalhar por aplicativo é estar ligeiro a todo momento, E olhar cada coisa, até aquilo que é escrito ali no aplicativo, então, Uber é tudo, Uber serve para fazer tudo, transportar pessoas, transportar coisas, Aí que eu falo para você que você tem que ficar ligeiro, certo? O aplicativo Uber foi feito para você conduzir pessoas e ponto final, certo? Se ela está com algum volume ali razoável, você põe no porta-malas e leva, mas a pessoa está junto. Ah, mas e se a polícia abordar? Bom, o dono daquele produto está ali, e você está por dentro do aplicativo. Então, você vai ser uma mera testemunha num caso policial. Outras dicas, outras informações, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, e também deixar um like aqui no meu vídeo, E você vai ter todos os dias aqui através do nosso canal, o canal Falando de Uber. Se você tem alguma dúvida, quiser que eu retrate aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, ou então pode me procurar, também estou lá no Instagram, E também no Facebook, ok? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.